Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Não, 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 não Não, 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 não era sorteado e perdia na primeira, tá ligado? E eu sempre tive um sonho de ganhar essa aqui, mano. Ganhar oito, pra mim, já é mais do que eu sonhava, tá ligado, família? Mas agora que eu comecei, eu não vou parar, tá ligado? Essa é a minha opinião, mano. A gente tem que sempre visar mais, mano, pra poder trazer futuro pra quem não tem nada, tá ligado? E no caso é inspiração pra todo mundo. Você é inspiração pra todo mundo, hein, mano? E quem acredita? Hashtag salvador no nacional. Tem que acreditar, família. Eu sou fofo. Não em mim, tem que acreditar em si, acreditar nos bagulhos. Eu sempre acreditei, família. Eu acredito na minha rima, sempre acreditei que eu ia ganhar a aldeia, sempre acreditei que eu ia chegar lá, tá ligado? E perdendo ou ganhando a gente tem que tentar, tá ligado? E o bagulho é acreditar. Você tem que acreditar em você. Você quer ir pro nacional esse ano? Mano, eu quero ganhar o nacional, mano, tá ligado? Se não der certo, não deu, mas é o fofo. É isso. Por favor, eu quero que vocês sigam esse menino no Instagram, salvador da rima. E é isso, porra. Brigadão, velho. Parabéns mais uma vez. Tá foda. Quantas já? Oito. Oito? O do rap tem quantas? Nove. Tá chegando aí do rap. Tá chegando aí do rap. Falta uma, falta uma. Chambra! Gratidão, capa. Mas aí, eu sou o maior campeão da segunda-feira, certo? Porque teve dois dias e eu ganhei os dois. Figura. Figura. Só teve dois, pô. Calma lá, calma lá. Tamo junto, galera. É nóis. Não, não, não. Preta, você tem o dom. Rebola e desce, tira a minha sanidade que eu retribuo tirando o seu... Tá. Tá.